Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado, pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra gente cair a bem pra caralho mesmo, cair a bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular um homem, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. P***, cair igual uma uva. Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada. Em nada. 20 continho pra gente cair a bem pra caralho mesmo. Cair a bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular um homem, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. P***, cair igual uma uva.